Tem político, minha gente, que está advogando em causa própria. Coloca, Marcelo, no vídeo. Quando eu falo isso, é porque hoje a Câmara de Vazia Grande, por exemplo, aprovou o reajuste do próprio salário. A argumentação é que eles estavam 12 anos sem receber aumento. Mas aumentaram o salário. E não é um salário baixo, né, Marcela? É isso mesmo, Igor Taques. Eu ouvia você falando e fazendo esse desabafo tão importante, nós que trabalhamos mais cedo nesse caso. Mas voltando agora para Vazia Grande, essa aprovação contou com 19 votos lá na Câmara e o aumento, Igor Taques, vai ser significativo. Eles vão passar a receber, em 2025, 18.150 reais. E aqui eu preciso dizer que essa aprovação, essa possibilidade, ela está sem prevista na Constituição Federal, no seu artigo 29, por conta dos habitantes desse aumento. Ultrapassou 300 mil habitantes e lá consta que entre 300 mil e 500 mil habitantes não pode ultrapassar 60% do valor do que recebem os deputados. Foi aprovado, passa a valer em 2025, mas alguns questionamentos a gente tem que fazer aqui também ao vivo. A situação de Vazia Grande, você depositou o seu olhar aqui em Cuiabá, mas são muitos os problemas em Vazia Grande e agora esse aumento foi aprovado rapidamente em um ano eleitoral e no ano que vem os vereadores por lá, Igor Taques, vão embolsar 18.150 reais. E tem gente vai achar que... tem vereador que está achando pouco, quer mais, né? Tem vereador que acha que ainda está pouco esse dinheiro para ser vereador de Vazia Grande. Olha, eu sinceramente, uma vez eu recebi uma nota de repúdio da Câmara de Vazia Grande por um comentário que eu fiz algum tempo atrás. Eu achei um elogio a nota de repúdio, porque ser elogiado por alguns vereadores, ser criticado por alguns vereadores, para mim é um elogio. Eu quero saber, efetivamente, o que eu falei agora há pouco, Marcela, sobre os vereadores de Cuiabá, vale também para os de Vazia Grande. Essa enquete que eu sugeri aqui para a nossa produção também vale para Vazia Grande. Nome de três vereadores... Agora, em Vazia Grande, como a população é menor, não podemos até diminuir. Nome de dois vereadores de Vazia Grande. Será que o cidadão sabe? Nome de dois secretários municipais de Vazia Grande. Será que lembrem quem votou para vereador? Eleição esse ano. Mas, Igor, você está sendo repetitivo. Estou. E seremos. Porque é o nosso dever aqui, enquanto comunicadores, meu, da Marcela, dos jornalistas da casa, fazerem esse esclarecimento. Porque a notícia sai daqui. É por aqui que você fica bem informado. Então, a notícia que a Marcela traz, a gente estava falando agora há pouco sobre a qualidade do parlamento. Aí a gente vai fechar o jornal com a notícia que os vereadores de Vazia Grande estão aumentando o próprio salário. Ou seja, é isso que a gente quer? É isso que você de Vazia Grande quer? Essa é a pergunta que fica.